Um salve aí pra galera que acompanha meu canal, aqui é Renan Rangel, espero que esteja tudo bem com vocês e muito obrigado pessoal, conseguimos chegar a marca de 30 mil inscritos, muito obrigado pelo carinho que vocês tem com o canal, pelos likes, compartilhamentos e comentários e nada melhor que fazer um vídeo especial aqui pra relembrar a nossa infância, vamos a última geração a não usar celular, até tecnologia, redes sociais, brincamos muito na rua e papelzinho do salve aqui hoje, vai para os inscritos Fábio Garcia, o Zilfredo de Alcobaça, o JM que tem 3 contas aí pessoal, ele vem dar like com as 3 contas dele, é inscrito fiel mesmo e o JMiranda, então sem mais delonga, bora pro vídeo A TV era o auge da nossa tecnologia, 4 canal, Rede Globo, SBT, Rede Manchete e TV Cultura só clássico, Thundercats, He-Man, Caverna do Dragão e depois, Juan aqui os meninos já saindo com pneu pra brincar, né, hoje os pneus é foco de dengue, ninguém brinca mais com os pneus aqui, ah pessoal, na rua, futebol rolando solto, tudo descalço, tá, de chuteira, caneleira, uniforme e ladeira abaixo, hein, ladeira abaixo as meninas, né, com as musiquinhas, sempre tinha musiquinha, as meninas sabiam mais que a gente, que os meninos, né, várias músicas de infância como tinha criançado na rua, no pessoal, o casal tinha 5, 6, 7 filhos, antigamente, tinha criança demais pra brincar na rua aqui um mostrando machucado pro outro, e o milagre de que chute ali, que chutão preto, né, pessoal, hoje tem que chute rosa, amarelo ó, louca, solta o reguinho pra fora ali, meu pai, vamos ver de novo, pessoal, o que é isso aqui, vamos ver de novo ah lá, sem frescura, correndo, caindo até o short, meu pai, você acha que lavou a mão e lavou a fruta? não lavou nada, tá comendo, ah, embaixadinha, campanha de competição, certeza sempre tem aquela casa, né, que a gente gostava de se reunir na frente, se encontrar, todo mundo se encontrar na frente daquela casa ou ficava lá conversando, sempre tinha, olha que beleza olha o fuscão estacionado ali aqui, tão nadando, não, tão pegando imunidade é, era assim que a gente pegava imunidade, pessoal, aqui não pegava gripe não, essa molecada vai lá, correndo olha esse aqui jogando sinuca, pessoal, com a perna quebrada, já aprontou, tá com a perna quebrada olha a menina, vai correndo que nem olha pra capucheta, vamos ver de novo, o que que é isso? olha o orelhão, que legal, pessoal, com a do orelhão, né, as fichas telefônicas a molecada tudo brincando ali, fio, ó vamos que vamos, tudo sem caminhos, descalço, abrasilha subir em árvore, pegar umas frutas olha que imagem bonita, pessoal brincando de carrinho e fazendo estradinha olha que legal, saudade de fazer estradinha saudade do tempo da escolinha, da nossa primeira professora dos nossos amigos, que a gente nunca mais viu a maioria cada um seguiu o seu caminho, né, violência sempre teve, mas era bem menos ixi, quem viveu aquela época sabe que era bem menos violência a gente podia ficar na rua até tarde, não tinha perigo, tudo era mais simples, né, com um pedacinho de madeira e a gente queria alcançar o céu as crianças praticavam mais esporte e tinha bem mais amigos, né, pessoal a gente tinha na infância muito amigos, né, hoje são poucos dá pra contar nos dedos aos amigos nossos ah lá, se divertindo, sem preocupação foi a melhor fase da nossa vida, né e a gente não percebia, a gente queria crescer querendo crescer, querendo aprender a dirigir querendo andar de moto, né e tava ali, pessoal, a melhor fase da nossa vida final de sério semana, ir pra casa do vô, da avó reunia todos os primos que saudade e você, o que mais sente falta da sua infância? e esse foi mais um vídeo aqui do canal C3N Retro, espero que vocês tenham gostado, pessoal infelizmente hoje não dá pra as crianças ficarem muito na rua tem que estar sempre um adulto aí olhando porque tá, infelizmente o mundo mudou muito espero que vocês tenham gostado aí do vídeo pra quem é inscrito, deixa aquele like quem não é inscrito, seja bem-vindo aqui ao canal C3N Retro, muita nostalgia e valeu, pessoal, até o próximo vídeo fui!